Após um ano de longa navegação, a embarcação MDS aporta em seu destino final e contempla o horizonte de expansão e realizações que nos consolidam diariamente como referência na corretagem de seguros aqui e mundo afora. Desbravamos novas direções e momentos únicos e a sua colaboração foi fundamental para o sucesso dessa especial jornada. Agora, vamos fazer uma viagem pelo tempo e celebrar as maiores conquistas de 2023. Porque navegando juntos, nós vamos além. Crescimento é a pauta que inicia e orienta todo o nosso trabalho. Por isso, a MDS Brasil começa o ano adquirindo e expandindo novos territórios que resultam num portfólio mais estratégico e abrangente. Criatividade para celebrar. No mês do Carnaval, a MDS brilhou com a sua presença e cuidados nos maiores eventos e festividades do país. Com grande vocação para análise de cenários complexos, discutimos temas importantes que fazem parte da economia brasileira. Debates dentro e fora do Brasil ressaltam a trajetória da MDS, além de apresentar as novidades do primeiro trimestre. Lançamentos e expansão do Grupo MDS movimentaram bastidores e o mercado internacional de corretoras de seguros e resseguros. Celebrações, premiações e encontros, fortaleceram a relação entre pessoas e marcas parceiras. Reconhecimento, apoios e crescimento do portfólio elevaram o padrão de profissionalismo da MDS Brasil. A terceira aquisição do ano foi realizada, ampliando nossa atuação em consultoria de riscos. E ainda tivemos outros motivos para comemorar. Colaboração está no nosso DNA. Estabelecemos novas parcerias frente ao empoderamento, networking e conhecimento. Orientado para o cliente, especialistas estiveram reunidos em eventos voltados para soluções sempre inovadoras. Estabelecemos novas parcerias frente ao empoderamento, Estabelecemos novas parcerias frente ao empoderamento, Estabelecemos novas parcerias frente ao empoderamento, A gente pode comemorar. E para onde você quer ir agora? A gente pode comemorar.